Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós O teu reino E seja feita A tua vontade Pai, meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci E o teu amor Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim Meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci E o teu amor Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim O alimento Desse dia Daí-nos agora E sempre E perdoar Nossas ofensas De um modo maior Com que perdoar Com que perdoar Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim Meu Pai Meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Vela por mim Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Vela por mim A-a-a-a-a-a-a-ai Obrigado, Daniel Obrigado a você, Aguinaldo Obrigado, Daniel